Música Ih, rapaz Ela caiu, ela caiu em bola Ah, porra, eu pensei que a passativa tinha até morrido GPN 24 de fevereiro de 2023 A Senna é búfalo Rapaz, a patativa caiu, eu pensei que ela estava morta GPN 24 de fevereiro de 2023 A Senna é búfalo Porra, e a torcida ficou tirando barato comigo ali Foi muito bacana Foi muito bacana essa novinha